Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom tropa, tamo aqui né, continuando o servidor galerinha. E olha só, o abóbio conseguiu pegar aqui galera, uma ciclonita, bem, é isso mesmo, mas tá com o machado aqui também galera, na mão, disse que dá pra raidar steel. A gente tá testando aqui, mas parece que tá bugado tropa, esse negócio que depois da atualização veio muito bug galera, muito bug, mas já tinha muito bug né. Tinha um bug aí, eu acho que das caixas né galera, o novo mapa lá, não dava pra quebrar as caixas né. E aí você conseguia ficar batendo na caixa né galera, e subindo o XP ali né, subindo o level do personagem. Leste é leste né galera, então eles foram consertar esse bug aí galera, e acabaram trazendo outros centenas de bugs tropa. Arrumaram um, porém centenas e centenas de outros bugs acabaram aparecendo. Bom galera, eu tava ali na Bandit Camp farmando, e acabei encontrando um Platinowski lá farmando rua, triturando as coisas na verdade lá na garagem em frente a Bandit Camp. E acabei encontrando um Platinowski que tá aqui comigo agora, pediu pra tirar a print, vou levar ali na base pra tirar a print tropa. Não Platina, vem pra cá, o seu carro é esse ó, o amarelinho já, o meu tá branquinho, novinho. Ó, dei já uma M4 pra ele ali, que eu ia até triturar essa M4. Na base tem muita arma já galera, muita arma mesmo, não tem pra quem ficar guardando arma ali né, até porque se tomar raiz vai ajudar quem tá te raidando né galera, então, isso que dá é prejuízo pra quem vai te raidar né tropa. Como eu sempre falo pra vocês, como eu gosto de jogar muito solo galera, então o que que eu faço? Eu guardo somente o loot que eu vou usar galera, o que eu não vou usar, parece que tinha um cara aqui. É capim. Como eu jogo solo galera, então o que que eu faço? Eu guardo somente o loot que eu vou usar, vem pra cá Platina. O loot que eu não vou usar não tem pra que eu guardar galera, eu vou guardar pra que? Pra quando eu tomar raiz os outros vêm pegar? Então não né Platina, vou guardar só o que eu vou usar mesmo. Ah, não dá pra ir subir aqui, peraí. Até dá pra subir na verdade, tem um bug galera, que você consegue subir em qualquer tipo de fundação tá, a qualquer altura. Independente da altura que tiver a fundação, você consegue subir. Porém é um bugzinho né tropa, mas pra frente é trago pra vocês esse bug aí. Valeu Platina, pronto, tirou o pin. Bom, vem aqui no navio agora né galera, aproveitar também, depois do navio acho que logo já vai aparecer o airdrop. Espero que venha alguma coisa boa aqui também nesse navio né galera, dinamite, C4, qualquer coisa que venha né galera. Já vai ser uma coisa boa né, vai ser uma bomba a menos que eu preciso fabricar. Tem um clã de ruchador galera aqui no servidor, o clã KGB parece. Vou tentar me juntar galera com esse clã aí, pra gente raidar esse hacker né tropa. Esse clã KGB eu nunca tinha ouvido falar desse clã galera, nunca tinha visto na verdade esse clã em nenhum tipo de servidor. Tô vendo eles pela primeira vez. Não tem ninguém no drop de novo galera. Tô ficando de noite já aqui né, nossa é horrível galera ficar gravando vídeo de noite. Ah tropa, lembrando que o próximo servidor que eu começar já vai ter aí a qualidade de vídeo melhores tá tropa. E agradecer também galera pelo carinho de vocês tá tropa. Os comentários aí, muita gente falou né, de mandar via documento o vídeo pelo WhatsApp né galera. E realmente galera, o vídeo você mandar em documento pelo WhatsApp tropa, fica uma qualidade sensacional galera. Sensacional mesmo. Então os próximos vídeos que eu gravar com abóbora aí tropa, que tiver a câmera da câmera dele também né. Ó, vídeo novo aí um, ah, vem bota de energia né, pelo menos. Então os próximos vídeos que eu gravar aí com abóbora galera, que ele mandar o vídeo pra mim, mandar via documento tá tropa. Vai ficar uma qualidade perfeita. Bom pra Tinovski, eu vim aqui com os caras galera, me mandaram mensagem. Vamos aqui me ajudar, é ajudar a gente a dar raid na base dos caras. Falei lá, eu vou aí pra dar counter raid né. Não vou ajudar, mas também não vou atrapalhar né pra Tinovski. Bom, quando ele já tomou 113. Eu já tinha vindo aqui antes galera, com os caras tava raidando ali ó. Só que como tava muito de noite ó, pra eu gravei o vídeo, acabei até excluindo o vídeo né. Ficou muito escuro, muito escuro mesmo. Vou colocar minha caminha aqui. Aí eu voltei aqui mesmo só pra poder perturbar os caras né galera. Os meninos que ia voltar com as bombas, eu tô esperando eles voltarem. Enquanto eles não voltam, eu vou ficar aqui né. Então, me tomou 82, me tomou 9, 9, foi na fundação, tomou 38. Tem alguém ruxando, tem alguém ruxando. Ixi, olha lá, né. Platino. Lembrando Platino, ó, o cara tá aqui, eu falei que tava aqui. Lembrando galera, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa... Ih, Platino, ruxando na perda assim? Ó, ó, ó. Ó, morreu com a bosta. Meu Deus Platino, aprende a jogar Platino, ó. Meu Deus do céu. Até o iniciante teria te matado aqui Platino. Cadê ele, vai, apoia a cara aí Platino. O outro que vai e fica pulando no aberto, parecendo uma anta. Essa estratégia não vale muito a pena não, viu Platino. Você sair do couro e ficar tirando no aberto, parecendo doido. A outra aqui, ó, tome. E aí a outra que vai morrer também, quer ver? Vou botar nele aqui, vai apavorar. Ih, caramba, são dois, já era. Libera, libera. Ah, bugou de novo, mas não é possível, tropa. Galera, agora que eu vou mostrar pra vocês, ó. Pra vocês entenderem o que que acontece, né, quando dá esse bug aí, ó. Tá vendo, ó. Saiu cinco tiros da arma e depois parou, ó. E você pensa, como se o cara tiver com a mesma arma que você, você pensa, ah, mas tá atirando, né. Porque você não veio, galera. Só que se você prestar atenção na sua arma, você vê que não tá saindo tiro, tá. É por isso que, às vezes, você tá ali trocando tiro com o cara, do nada o cara vai te matar. Você dá tiro, dá tiro, dá tiro, dá tiro e do nada o cara te mata. Mas como assim? Então, tanto de tiro que eu dei no cara, o cara não morreu. É porque, na verdade, você não deu tiro no cara, tropa. Porque você pensa que tá atirando e, na verdade, não tá, né. Normalmente, deve ter acontecido esse bug com você já também, tropa. Esse bug, ele piorou bastante, cara, depois dessa nova atualização de quarta-feira, né. Pra mim mesmo, né, ele tá acontecendo isso direto, tropa. Direto. Ó, filho da mãe. Ah, é o Tank Hacker, quer ver? É ele mesmo, ó. Filha da mãe, não consigo tirar o teu tiro ali, não. Ele morreu com a bosta. Ih, já era, tropa, são quatro. Ó, de novo, não quis atirar, tá vendo? Deu o bug de novo, ó. O que acontece, é, você tá atirando e, olha, o cara virou o carro. É, você tá atirando ali, galera. Aí, gravando, gravando. Porra, Tank, aí também não, né. Olha o cara ali, atira nele. Ó, vai destruir meu carro agora. Meu Deus, deixa eu tomar uma liberação, liberação aqui. Ô, Tank, o carro tá na sua frente ali, Tank, atira no carro, Tank. Desfoca de mim, pelo amor de Deus. Mas que só tem eu nesse mapa, aqui. Ah, de novo deu o bug, troca. Deixa eu voltar pra você aqui, galera, pra você ver de novo, ó. Tá vendo, ó. Saiu um, dois tiros, aí trava. Aí, sai outro tiro de novo. Eu voltei aqui, galera, tinha uma AKM no cofre aqui. Eu já imaginava que eu ia morrer, né. Eu, cara, que duro. Eu tô com AKM, tô sem roupa, sem nada, galera. Eu só com a máxima, nem vantagem não tem. Mas dá pra... Eu podia cair no Kata Duz, né, troca. Então, AKM é dois tiros e mata o cara. Não tem uma bosta. Ó, vamos dar uma roupa de ferro aí. Mas tem a vantagem. Droga, não tem vantagem, lascou, troca. Não tem que ir, tiro só. Então, galera, por isso que eu decidi mudar meu HUD, tá, troca. Porque aquele outro botão, galera, que você coloca lá na esquerda pra atirar, aquele botão ele não buga desse jeito, tá, galera. Esse botão nosso aqui de atirar normal, ele buga. Ó o hacker ali, ó. Tá de barra da terra lá, o miserável. Aquele Dungeon 3, o plan hype, o plan de HUD. Falando nisso, galera, aquele Dungeon 3 lá, eu ainda não peguei o ID dele, troca. Eu gravei o vídeo dele atravessando as coisas, né, de barra da terra também. Atirando atrás do muro, só que eu não peguei o ID dele ainda, galera. Peguei o ID do clã, do resto do clã dele tudo já. E desse Dungeon eu não consegui pegar, galera. Dungeon 3, pressionou o nick dele. Bom, galera, então, falando mais desse clã que agibiu, né, troca. Eu vou tentar me juntar com esse clã aí, galera. Parece que são clã de ruchadores, estão lá atrás de bomba shooter. Ó o bug que deu aqui também, galera. Esse cara veio aqui na base antes, ó. E aí eles saíram daqui, eles estavam, acho que, de carro. E eles saíram daqui, troca. É, ó. Você não consegue matar os caras. Na verdade, os caras não estão aqui, galera. Estão só a alma deles aqui, né. Olha, está cheio de... Cadê? Eu não sei se eu vou descer ali, galera. Estão os caras no repórter aqui. Mas eu acho que são os caras que estão na minha equipe aqui, né, galera. São os caras do clã KGB lá que eu falei para vocês, troca. Cadê, pratinho? Olha aí, galera. Ó, eles estão aqui, mas não estão aqui ao mesmo tempo, ó. É um bug muito escuro, tropa. E aí, às vezes, você fica ali atirando e gastando bala igual um trouxa, né. Achando que você vai matar os caras e falando... Às vezes, achando que o cara é hacker ou esse tipo de coisa, né, troca. E, na verdade, não é. É só uma bosta de um bug do jogo. É Lash sendo Lash, né, galera. E esses bugs estão piorando bastante, né, depois dessa nova atualização aí. Bom, tropa. Vamos ali agora trocar a PVP com os hackers ali, galera. Parece que esse dungeon está ali também. E eu tenho que ir lá pegar o ID desse dungeon aí, galera. Que é o outro hack lá do clã, né. Que eu não peguei o ID dele ainda. Estão já avando esse que eles fizeram aqui em frente ao nuclear. Que é para eles ficarem fazendo a sala de cartão ali, né. Cadê? Eu já tinha vindo aqui, eles tinham me matado aqui antes já. Só que estava só um dos caras, galera. O cara me matou com lança granada. Aí eu voltei na base, peguei um lança também, né, bem. Eu não sou besta, Platinum. Aí agora parece que o dungeon está no repórter aqui, galera. Olha os javãs deles ali, ó. Boa. Agora sim. Ah, cadê? Eles estavam aqui agora, galera. Acabei de sair daqui. Ó, tem uma cama no chão ali, ó. Ele está ali, ó. A cama não é minha, não. Vou tentar quebrar essa cama aqui já também, né, galera. Será que a vez eu... Justo o cara que eu amassar que está voando? Não sei. Eu vou me juntar com esse clã aí, galera. Com esse clã KGB pra gente raidar esses hackers aí, né. Já estou pensando em sair do servidor já também, né, galera. Então, ó, tá ali. Cheguei. Cheguei não. O cara chegou, né. Então antes de eu sair do servidor, galera, eu quero muito raidar esses hackers aí. Quero raidar online, né. Os caras estão... O clã deles são 10 pessoas. E está o clã fechado, né, troca. Aí eu vou pedir pra eles pra jogar com o Abóbora também, né. O Abóbora vai junto. Pra gente raidar esses hackers aí online, troca. Trazer o vídeo pra vocês do raid online esses hackers aí. A minha missão desse servidor, galera, é raidar os hacks, né. E de preferência que seja online, né, troca. Só que daí só não tem como, né, pessoal. Os caras já não basta ser hack ainda, por cima joguem muitos, né. Aí desce desse carro, vai. Tome. Filho da mãe, errei. Mano, errei não. Tome. Morreu igual a bosta. Isso. Ruxa, seu bosta. Vai. Tome. Morreu igual a bosta. Ah, a miseria do hack lá, ó. Boa, boa. Agora eu pego o ID dele, troca. Vai, mata logo. Isso. Boa. Agora você se lascou, infeliz. Bom, galera, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Valeu. Fui.